Seja breve Eu fico de mãos postas Só para ver você virar as costas E quando vejo que você vai longe Eu comemoro sua ausência com champanhe Deus lhe acompanhe Seja breve Seja breve Não percebi por que você se atreve A prolongar sua conversa mole E não adianta Seja breve Conversa de Pedro Não amole Senão acabo perdendo o controle Vou cobrar o tempo que você me deve A sua vida nem você escreve Além disso você tem mão leve Eu só desejo ver você nas grades Para te dizer baixinho sem fazer alarde Tchau Deus lhe guarde Passe bem Seja breve Vê se não volta Seja breve Não percebi por que você se atreve A prolongar sua conversa mole E não adianta Seja breve Conversa de Pedro Não amole Senão acabo perdendo o controle Vou cobrar o tempo que você me deve Vou conservar a porta bem fechada Com o cartaz Com o cartaz é proibida a entrada E você passa a ser pessoa estranha Meu moço fica livre dos ataques seus Graças a Deus Seja breve Seja breve Não percebi por que você se atreve A prolongar sua conversa mole Seja breve Não amole Se não acabo perdendo o controle Vou cobrar o tempo que você me deve E outra vez Seja breve Seja breve Não percebi por que você se atreve A prolongar sua conversa mole E não adianta Seja breve Conversa de Pedro Não amole Se não acabo perdendo o controle Vou cobrar o tempo Que você me deve Seja breve